Conseguimos, senhoras e senhores, o governo do professor Instituto do Tera Câmara é a primeira conclusão de foro, iniciando a sessão daquela área aberta até a gente se esperando até o de um apoio para o centro do Norte. Como foi o programa, o professor Norte, na primeira data da sessão da Norte. A segunda sessão é a de Maranã da Segura Câmara no Tribunal de Quarta do Estado de Alagoas. Na segunda das ondas de março do ano de 2022, às 10 horas e sete minutos, na sessão da sessão do Tribunal de Quarta do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara sob a presidência do excelente senhor-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Para avisar o início dos senhores passanos, conselheira Manoel Cleide Costa do Céu, conselheira do Instituto Alberto Pires Aves de Abrão, conselheira do Instituto Ana Raquel Ribeiro de São Paulo Calilas. Na sessão do Instituto, do Tribunal de Quarta do Estado de Ser Presente, representado para o procurador Ricardo Schneider. Ao ver o horário para deliberar, o instante só tem o presidente, declarou o nome de Deus a dessa sessão, publicou a leitura da data da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, sendo que não tem outro excedente, se escutou a palavra. Onde o doutor procurador Ricardo Schneider, veio com o coração revisto de Carvalho, que está tendo a condalência do nome de todo o doméstico público. que é o seu importante do transcendental e ao cavacoado, do sogro da procuradora doutora Chó. Devejando que Deus posso confessar toda a família, todo o colegiado, acertou-se as leis. Doutor propriedade e a fecão, acertou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira, maior notícia de Costa de Serra, terceiro, nº 4.12.13, terceiro, cumprindo no assento concordado de 2017, terceiro, 98.16 e terceiro de vocês, transferindo no hospital. Aplicação de alfa, aprovado os acordos 154-157. Relatora, conselheira, substituta na Raquel Caliúcio, terceiro, 0106-28, terceiro, 0-0-0-0-8, representações, aprovado o vetor 158-159. Relator, conselheira, 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 cumprindo, terceiro, 17-082-12, terceiro, 69-17-14, entre outros relacionados à aplicação de sua junta e não há infestação, aprovado o catálogo de proteção, 0-0-166. Relatora, conselheira, conselheira, comenta,łbymME aqui empréstimo, excetou a palavra. Relatora, conselheira, comenta, comenta, dispersa, comenta, e não há infestação, atributos 177-168. Provação? . . Eu não tenho discussão de potência, se não me levaria a ver como é aprovado. E sim. Eu prefiro falar da vossa excelência na hora de estudiar isso. Eu não tenho vontade de cuidar. Eu prefiro falar da vossa excelência na hora de estudiar isso. Eu prefiro falar da vossa excelência na vossa excelência na vossa excelência na vossa excelência na vossa excelência. Eu prefiro falar da vossa excelência na vossa excelência na vossa excelência na excelência. E para lá eu Obrigada pela ordem do Conselho Instituto, doutora. Senhor Presidente, a professora Instituto, ministro público, hoje não tem falta. Obrigada pela ordem do Conselho Instituto, que é o meu hotel. Senhor Presidente, Senhor Presidente, doutor Ministro, ministro público de portas. Eu tenho que trabalhar com a presidência. Eu vou começar uma relatoria por processos de representação, todos eles, relativos às demandas do Ministério da Economia. Vou ler o relatório dos inglês, e a definição, e aí depois, o número de processos de qualidades unidades. Então, eu vou ler o processo 398 de 2022, que trata da representação inteleira 15-103 de 2022, Ministro de Economia. A provada em subservadoria do Região de Estudados do Um ambiente social, em faça o ministro de Pricanatino. Nós achamos o Presidente de Ministros, que é a Mariana de Alina, referente ao cumprimento do discurso no acídio número de alas de 9 de 9 de setembro e 188. O que me acompanha com a equipe do Instituto do Esquisto X 12, é o que eu falo que suspeixo do seu esposo, a qualquer ano em torço, número 204, de 2008. A apresentação que restaram o processo administrativo, de ano era de 19133, de 2019, de 1998, de 2021, sem assuntos e concluir que o município de Canapu, entre os anos de 2012 até 2011, que gostou de enviar o número de fatores de informações dos judiciários do meu caso, e hoje, agora, sempre, a cidade, dentro do caso, mais alto, foi um pedido de indifícios para a realidade dos judiciários. A senhora, por causa de si, a minha resposta vai se parecer quase no ano de 2022, a segunda-feira de contas, se não me faz tanto para a mensibilidade a prevenção e a operação dos fatos para a realização de instituição pelos autos técnicos da competência. Essa é a prova simples e o domina a todos, na presença. A senhora, por favor. A senhora, já foi o reitor, para ser a separação dos autos, e afim pelo ensinamento da representante. A senhora, por favor. A proposta de decisão, o caso do governo de situação, Sr. Presidente, é meio de sentido, por receber a aposta de representação, com a senhora de setor, ou a soma dos fatos de 590 e seguintes, de 890, em torno, para que seja autorado e forte. Relatante. A senhora, é o nome do curso. A senhora, por favor. A senhora, por favor. A senhora, por favor. Não seguir a apostação. A senhora, por favor. A senhora, por favor. Sô. A senhora, por favor. Parei, fãio d'Aimê, que seria da frase do município, considerando que a decisão, no mesmo sentido, considerando que há decisão, 21 e 2022, município de Maravilha, o TCEI 92-06 e 2022, município de Olagranda, e o TCEI 15-07-2022, município de Tiremos, município de Tiremos. Muito obrigado, Sr. Presidente, para vocês, anteriormente, acertado. Se a discussão sobre a locação, se tiverem de acordo com a comunicação, aprovada. Temos oportunidade, Sr. Presidente, que tem alguns outros processos, todos aqueles, também da seleção de locação de espaço. Todos eles são um dos nossos planos, um dos mais não, mais dos planos. E, se eu trago mesmo, se eu digo demais, pela prescrição do processo, acompanhamento da agritoria, para uma situação muito mais simples. Núria? É isso. O processo TCEI 93-03-2015, o processo TCEI 10-08-2015 e o TCEI 10-10-2015-2015, e o TCEI 10-10-2015. Então, eu tenho uma pergunta, Sá, pelo menos, que tem algum tamanho de empreendedor? Sim. Muito obrigado. É o 93-03-2015, o 10-108-2015 e o 10-102-2015. Só que a gente, o Sá, pelo menos, da área, tem algum tamanho de empreendedor? É o 93-03-2015, o 10-108-2015 e o 10-102-2015. E, senhora oficial, em breve a questão do Cidade de Arrua, Inverno e a sua Comissão. Aprolável. Agradeço a uma palavra. Olá, senhor presidente. Gostaria de falar em uma liberação ao início dos processos de agilidade de precaderia, a história de que todos eles foram incemneados, altamente com os processos de agilidade, e que todos eles comparecem com os agentes pelo registro do arco, que todos os processos de agilidade, que todos os projetos de agilidade, e que todos eles comparecem com os processos de agilidade e, finalmente, que todos eles quanto a gente vota no mesmo sentido, pelo registro do processo de agilidade, Agradeço ao registro do registro do projeto do Cidade de Arrua, pela Conselho da União Europeia. É isso, senhor? Sim. A senhora, a senhora, primeiro, a votação se deve acomodar em permanência da Comissão. A senhora, obrigado, a senhora, você é no caso da Paracá. Nós fizemos em um corpo sentido de trabalhar com a sistema de potência. Basa. Então, a palavra de resistência é uma forma científica. Por que não seja bem? Porque não é? Porque não é caso da saúdeродa. Mas eles falam que as pessoas têm muito tempo. Os corpos foram e que os corpos foram agora. E não foi para o que foi. E, que, o que, o que foi, o que eu fiz? E, por que, o que, o que ocupa, o agente? Porque a primeira coisa poderia ser, a primeira coisa que o que ele falava. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? a unifestão e um grupo, e isso que eu vou me assominar a amor para com esse granelos, pelo qual é o mesmo corpo. A gente, um certo tempo, vai demonstrar as pessoas sendo, e que não gostava a enseguir a nossa? Legal, eu estou. E só está a resposta, que nós vamos ao caso, porque não dá para o problema delos dos testões. É aprovado. Então, é uma processa melhor. Ela está sendo aprovado inicialmente nas explicações pessoais. E o que eu quero dizer é que você já usa. Eu vou para todos para... pela aposentação do meu lado de Deus mental, um certo prajeito.